Salve família Diego Chat Game, estamos juntos Família, voltamos e voltamos com Falando do Playstation 1, velho Jogos de Playstation 1 os mais caros que tá tendo, beleza? É o seguinte família, vamos começar sem enrolação Eu quero agradecer pelo menos aí A galera que deu feedback aí nos jogos de Super Nintendo os mais caros Deu feedback muito legal, o vídeo chegou a mil acessos em 4 dias Não é um bagulho bom porque demorou 4 dias Mas tá bom, chegou a mil acessos, beleza? Vamos bater o recorde de like nesse vídeo aí, beleza? E vamos que vamos Primeiro jogo da lista aqui, eu pedi a ajuda do meu parceiro Rafael Carreon Que é o mano, ele tem muitos jogos de Playstation 1 E eu perguntei pra ele, falei Rafa, qual que são os jogos mais caros de Playstation 1 aí? E ele fez uma lista e eu vou tá mostrando pra vocês junto com uma gameplay, beleza? Deixa eu dar um foco na câmera aqui porque eu acho que ela tá meio desfocada, agora sim PS4 Slim, PS4 Slim com um chart de 4 PS4 Pro, Xbox One S, só aqui na Chat Games Link para contato na descrição Vamos que vamos Primeiro família, é o Mortal Kombat 3 Gel Case Gel Case é uma case pequena, anormal Porque tem o Mortal Kombat 3 Long Box A case grande Esse jogo tá na casa dos 500 dólares Mais ou menos 1.600 reais Beleza? Vamos ver um pouquinho da gameplay dele aí Segundo família, Cypher Filter 3 USA Flag Ou seja, bandeira dos Estados Unidos Cypher Filter 3 normal tem essa capa Aquele com bandeira americano foi o primeiro lote que fizeram e retiraram do mercado rapidão Porque aconteceu o 11 de setembro lá Torre Gêmeas e tal Aí ficaram com medo e tiraram aquele lote do mercado e ficou bem raro O valor dele é de 400 dólares, mais ou menos 1.400 reais Terceiro é o Psycho Force 250 dólares, mais ou menos 900 reais Não tenho nada pra te contar sobre ele Quarto, Ender Hunt Gel Case Novamente Gel Case, por ser a caixinha pequena Porque o Ender Hunt tem o Long Box Este custa de 350 dólares Também ali perto dos 900 reais Quinto família e último The Misdiaventures of Trombone Spin-off do Mega Man Spin-off do Mega Man Legends Como não fez sucesso, vendeu pouco Aí o preço dele subiu De 250 dólares Perto também dos 900 reais Isso tudo família, no mercado americano No ML pode até achar jogos por mais de mil Como Valkyrie Profile Mas lá fora eles são de menos de 50 dólares Então esses jogos aí de Playstation 1 Do Rafael Carrion que deu a dica Eles são os mais caros, né? Pode-se dizer aí os mais raros de achar, beleza? Se o vídeo não ficou tão bom Me desculpem, foi um vídeo rápido Com bom conteúdo, beleza? Tamo junto então Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live Paz